Cês não veem o que o Tony vai... Opa, é nóis. Beleza? Presta, é aeroporto, mano. Pega a dia pra você rimundir nessa. Tô indo fechar o negócio bom hoje aí, mano. Tô indo fechar o negócio bom, mano. É certo, eu vou te dar até... Até um café aqui já, já. Deixa só essa moça aqui. Porra, porque eu vou bem descansar. Seguinte, cês se incomoda de eu trocar? Só uma calcinha aqui. Calcinha? É aqui, ó. Tô com a vermelha. Não, não, não. Calma aí, gente. É só te falar rapidão. Que rapidão, meu amigo. Aí eu pego essa rosa aqui, ó. Rosa? É que eu gosto de usar essa. Eu não consigo isso. É o nosso que me dá sorte, mano. Problema seu que dá sorte, eu não aceito. Cês se incomoda de eu me trocar aqui, mano? Não, eu não aceito. Aqui, querida, que é uma coisa vermelha. Vou tirar o senhor da tapa. Pode sair do carro agora. Querido, eu só tô falando. Querido, não. Querido, não. Pode sair daqui agora. Cê vai ficar nervoso cantando a calcinha? Calma, eu saio. Fica tranquilo. Calma aí. Eu saio. Pera aí. Calma aí, mano. Tudo bem. Calma aí, né? Desculpa aí, mano. Tudo por causa de uma calcinha, Joe. Pega aí pra dar sorte aí, ó. Vamos rir, vamos rir. Ele mesmo. Demorou, hein? Tô indo pro aeroporto aí. Tô com uma pressa. Reunião de negócio. Esse é o último aqui. Morre, né, Joe? Eu vou pedir um negócio pra você. O que seria? Assim, calma. Não é dinheiro, não. É o seguinte, ó. Eu tô com essa calcinha vermelha. Aí, o que eu queria fazer? Eu queria me trocar aqui. Não. Não. Só pra pôr essa daqui. Não, não, não. Vamos parar. Não, vamos aí. Eu vou me trocar aqui. Vamos fazer o seguinte. O senhor cancela a corrida e pronto. Não, tem sim. Eu não gosto disso. É porque é essa sim. Essa que me dá ação. Se o senhor ficar decente, eu termino a corrida. Se não, o senhor vai descer e pronto. Tudo bem. Então vamos lá. Então vamos. Mas eu quero me trocar aqui. Obrigado por me respeitar. Obrigado não. Eu vou trocar aqui porque eu preciso. Não, você não vai trocar não. Eu vou trocar, eu preciso. Desce. Eu vou trocar aqui. Você pode descer do meu carro? Senão eu vou tirar o senhor. Não, eu vou me trocar, querido. Eu preciso só de... É pra dar sorte. Por favor. Não, não tem como. Calma, querido. Eu vou sair. Calma. Dá a minha bolsa aí então. A minha bolsa. Desculpa. Calma. Obrigado. Tem maior cara que usa calcinha também. Pega aí pra você. É, rapaz. Calma. Calma. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.